E a alegria agora é eu conversar com o professor e arquiteto Paulo Vasconcelos, que acaba de fazer um trabalho extraordinário no Museu do Piauí. Meu irmão, bom dia. Bom dia. Uma alegria ter você aqui. Bom, o Museu do Piauí literalmente ganhou uma cara nova. E o conceito de museu também foi mudado. O museu não é mais um local de se botar coisas inservíveis. O museu é um espaço vivo de diálogo entre passado e presente, para que se projete o futuro. E boa parte desse trabalho, o projeto museográfico, foi feito pelo meu irmão, professor querido Paulo Vasconcelos. Paulo, eu percebi uma coisa. Você é um camarada viajado, conhece muitos museus, mas você fez questão de fazer um museu com a cara do Piauí. Ou seja, o teu projeto contempla a cultura do Piauí. Está errado ou está certo? Com certeza. Até o próprio nome do museu é o Museu do Piauí. Então, nós tivemos muito atento a essa questão das nossas origens, do Piauí. Não só o Piauí em uma visão de elite, até porque o casarão pertenceu a uma família muito importante no passado, mas também o Piauí da cultura popular. E de tal forma que, naquele espaço, nós temos a síntese da nossa cultura urbana, rural e de vários segmentos sociais. Esse foi o propósito. Mas tem uma coisa quase milagrosa que você fez ali. Aquele museu era pequeno, apesar do casarão ser muito imponente, mas, aparentemente, não sei se pela má distribuição, pela má ocupação do espaço, de repente o museu cresceu. Você criou salas, principalmente as duas salas que me parecem mais significativas lá, em matéria de cultura popular, a sala do negro, a sala do índio, a sala da cultura. Como é que você fez essa mágica aí, Paulo? Bom, a questão do agenciamento do espaço. Primeiro, diminuímos o espaço destinado às atividades burocráticas, administrativas, o quanto possível. Segundo, existiam espaços ociosos no museu, de tal forma que nós buscamos ocupar de forma mais adequada esses espaços, gerando motivação para visitas. E também foi contemplado um espaço de exposições temporárias, com quatro salas, antes eram só duas. O museu, hoje em dia, precisa muito desse espaço, porque é a oportunidade do museu estar se renovando no dia a dia. Senão as pessoas visitam o museu uma vez, não precisa visitar outro ou duas. Chega, já vi tudo. Já vi tudo. Então, é preciso que o museu esteja se renovando, apresentando outros acervos, apresentando exposições de fotografia, de artes visuais, etc. Então, esse espaço foi acrescido, foi mais do que dobrado o tamanho dele. E as novas sessões, que já foi dito aqui, da cultura indígena, da cultura afro-brasileira, foi refeito todo o espaço da cultura populática, que também foi ampliado. E hoje, o que eu posso dizer, sintetizando tudo, é de que 85% do espaço é um espaço destinado ao público visitante. Somente 15% é reserva técnica, burocracia e tal. Tem uma coisa curiosa lá. Eu percebi isso. O cuidado que vocês tiveram é em contemplar o público jovem, estudantes. A própria distribuição de algumas peças, aquela linha do tempo que vocês fizeram lá no pátio, para, como aquele museu adora, você brigou muito para que aquele museu fosse um espaço onde as crianças pudessem viver, conviver e interagir. Você teve um cuidado muito grande em colocar tudo ao alcance do olho da molecada, não é, Paulo? Exatamente. Os jovens, as crianças, os adolescentes, foram o nosso público preferencial. Então, a ergonomia das vitrines, dos expositores, está toda baseada no alcance visual deste público. E também as motivações, as motivações lúdicas. Afinal de contas, na estatística do museu, é o público predominante que mais visita o museu. As escolas já vêm tendo esse hábito, felizmente. Ainda é pouco, eu acho que mais escolas deverão ter no museu uma extensão das suas salas de aula. Hoje se fala muito que a educação precisa sair do quadrado da sala de aula. O quadrado da sala de aula é sufocante, é uma mesmice, não é motivador. Então, as escolas hoje, públicas e privadas, têm no museu um instrumento, um espaço adequado para gerar essa motivação extra-sala de aula. Sair da sala de aula, motivar seus alunos e complementar os conhecimentos de história, de arte, de cultura que nós temos lá na escola, no museu. Olha, meus irmãos, eu estive lá na inauguração e foi um momento festivo. Estive antes acompanhando o trabalho do Paulo, eu vi a luta, dinheiro pouco, muito pouco. Eu até brinquei com o Fabio, digo, olha, com o dinheiro que você gastou aqui, se você fosse trazer um arquiteto do Rio ou de São Paulo para planejar, o dinheiro não dava para pagar o que o cidadão cobraria. Então, o Paulo fez muito mais e vem fazendo muito mais, porque é uma pessoa comprometida com a cultura, com a realidade do Piauí, não fez aquilo por dinheiro porque não pagaria. E eu quero te agradecer de coração e fico convite a você. Leve o seu filho ao museu, mas não leve o seu filho ao museu com esse olhar apressado, não. Deixe o moleque olhar, perguntar, chegar perto, até sentir cheiro, porque o museu está limpo, está bonito. Os ácaros foram, na medida do possível, afastados. É um lugar saudável, salubre e acima de tudo bom. Paulo, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. E tenho aqui um presentinho para você. 50 anos das minhas sofrências aqui pelo Teresina. Tem, inclusive, um CD aqui com 17 canções que, de alguma forma, representam a cidade. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Será lido e devorado.